Olá a todos! Sejam bem-vindos ao último vídeo de Halloween aqui no canal. No vídeo de hoje decidi tornar-me num palhacinho, o que acham? Mas antes de seguirmos para o tutorial, não se esqueçam de subscrever e dar like neste vídeo. Vamos a isso? Para começar vou usar a paleta NYX Lead Lingerie e vou aplicar o tom mais alaranjado no meu côncavo e por baixo do olho. Agora aplico um tom castanho no meu canto interno e aplico-o sem cuidado e por fim esbato tudo. Aplico o mesmo tom castanho por baixo do meu olho e continuo a esbater. Em seguida aplico um tom laranja de outra paleta. Este tom laranja é um bocadinho mais pigmentado que o anterior e aplico-o também por baixo do olho. Aplico um tom castanho escuro no côncavo, mas desta vez com um pincel mais fininho para conseguir ter mais precisão e esbato tudo novamente. Para o contorno, eu fiz um contorno muito básico e descuidado, sem muita precisão. Limitei-me apenas a usar o pincel e a pôr produto na cara. Nas sobrancelhas, eu limitei-me a preencher as minhas sobrancelhas com um tom mais escuro, no entanto preenchi de acordo com o formato das minhas sobrancelhas naturais. Agora vou fazer o eyeliner. Eu optei por fazer um eyeliner não muito grosso e com um cat eye. E agora vou desenhar a parte mais importante da nossa maquilhagem. Aqui eu comecei por pegar num lápis preto e comecei por fazer alguns traços. De seguida preenchi-os com eyeliner em gel. Nesta parte não é preciso fazerem tudo com precisão, até porque o objetivo é que isto fica um bocadinho messy. E aí Amém. Decidi fazer também duas linhas na boca. E agora, com uma sombra preta e um pincel, aplico à volta do que fiz anteriormente com o eyeliner, para que isto fique com um aspecto assim mais borrado. Aplico também um bocadinho no côncavo. E agora aplico um bocadinho de iluminador no canto interno do olho. De seguida, continuo a contornar os lábios com o lápis preto e nesta parte nós queremos um contorno mais exagerado que o nosso contorno natural. Se se enganarem nesta parte, não tem problema porque a seguir nós vamos preencher os nossos lábios com o lápis preto. Aplico Agora, com a Onyx Liquid Suede na cor Vintage, vou preencher o centro dos meus lábios e vou espalhar tudo com o dedo. Aplico mais batom com o pincel e aqui é importante que vocês apliquem também batom por cima do contorno preto. Apliquei a sombra bordou no côncavo para fazer um match com os lábios. E esta é a nossa maquilhagem final. O que acham? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem deixar nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!